Diretamente é, Restaque Love Fuck Restaque Love Fuck Restaque Love Fuck Aí DGT Acompanha, acompanha a versão Hoje tem fluxo na favela, dia de Mandelão De mini Saraná se revela junto com os irmãos GM é patrão, GM envolvida Tá banca, banca no whisky pra descer com o xerecão Tá banca no whisky pra descer Tá banca no whisky pra descer com o xerecão Tá banca no whisky pra descer Tá banca no whisky pra descer com o xerecão Hoje eu te convido pra meter Hoje eu te convido pra fuder Hoje eu te convido pra meter Hoje eu te convido pra fuder Vai no ritmo do baile, ritmo proibidão Vai na droga do amor, som do tamborzão GM é patrão, GM envolvida Tá banca, banca no whisky pra descer com o xerecão Tá banca no whisky pra descer Tá banca no whisky pra descer com o xerecão Tá banca no whisky pra descer Tá banca no whisky pra descer com o xerecão Hoje eu te convido pra fuder Hoje eu te convido pra fuder Hoje eu te convido pra meter Hoje eu te convido pra fuder Vai no ritmo do baile, ritmo proibidão Vai na droga do amor, som do tamborzão GM é patrão, GM é envolvidão Da banca, banca no whisky pra descer com o xereco Esse é o Coringa dos fluxos, segura e respeita E aí